Januária é uma região semiárida, de pouca chuva e muito sol. O contraste tem sido uma enorme dor de cabeça, principalmente para quem sobrevive das plantações. A escassez de água associada aos altos custos para se manter a irrigação, a base de energia elétrica, despertou em um pequeno produtor rural a implantar em sua propriedade uma usina fotovoltaica. Uma ideia altamente sustentável, sem danos ao meio ambiente. Confira em nossa reportagem. Os raios solares que atingem esses painéis conseguem gerar 19.kw de energia, o que permite o sistema de irrigação do produtor rural Lívio Roberto Marques de Deus amolhar, através de tribulação fixa, toda a sua produção de forma ininterrupta, se ele desejar, além de abastecer seis enormes tanques para criatórios de peixes. Tudo isso ele tem conseguido realizar após implantar em seu sítio uma usina fotovoltaica. A energia é a melhor energia que existe no mundo, porque o impacto ambiental é zero, ele é sustentável, já pensou uma geração de 19.8 kWh, que abastece toda a sua área, todas as suas necessidades. Então é uma coisa que, graças a Deus, o que nós temos mesmo é o sol, está em abundância, mas acontece do outro lado, tem os companheiros que precisam de chuva. A propriedade tem 40 hectares. Foram implantados aqui 72 placas, como estas, em uma área de 115 metros quadrados, o que garante energia para toda a produção da fazenda. Para a esposa, Terezinha, tudo melhorou desde o funcionamento. Como a tarifa da CEMIG era muito alta, meu esposo livre tinha que ficar trabalhando à noite, levantava várias vezes à noite para poder irrigar, para a gente ter uma produção melhor. Hoje não, hoje ele já pode fazer, usufruir da energia durante o dia. E tudo isso era feito à noite, porque durante o dia, o consumo, se a gente fosse usar tudo durante o dia, seria uma fatura que a gente nem daria conta. Como a gente tinha um medidor noturno, ele trabalhava mais à noite. Então hoje, graças a Deus, à noite ele já pode dormir um pouquinho mais tranquilo. A aquisição da usina foi possível através de uma linha de crédito, utilizando o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, obtendo ainda total assistência técnica da EMA Terminas. Os primeiros benefícios, ele tem incêndio no bolso. Antes da plantação do sistema de placas, ele pagava cerca de R$ 1.070,00 ou mais de energia. Pagava aí na faixa de R$ 1.700,00, R$ 1.500,00. Quando nós fizemos o projeto, estava na faixa de R$ 1.270,00, R$ 1.280,00, mais ou menos. E hoje, a primeira, quando nós recebemos, de R$ 40,93,00, que ainda está sendo reclamada, porque desde quando instalaram a energia aqui na roça, a cobra da gente é trifásico, rural trifásico. Agora, com o projeto, descobrimos que é 220 monofásicos. Então, a gente está recorrendo para poder fazer o abate. Se o custo tem baixado, a quantidade de água tem aumentado, proporcionando o precioso líquido em toda a plantação. A produção de melancias já deu o resultado desejado. Olha o tamanho dessa. Outra vantagem é a mão de obra. Apenas três pessoas trabalham com ele. Gilmar Rodrigues é um deles. Todo esse trabalho que você está vendo aqui é feito com três pessoas e Terezinha. As quatro, né? Eu, o Livro, um colega que nos ajuda aqui e Terezinha. E aí está o resultado aí, né? Molhando aí, como você está vendo aí. E é isso aí. Vamos salientar que o nosso produto aqui é todo sem agrotóxico. O investimento para o conjunto de placas da usina fotofotárica ficou um pouco mais de R$ 121 mil, com 25 anos de garantia. Equipamento de origem canadense e australiano. Inaugurado em 29 de setembro deste ano, na Estância Nazaré, em Januária. O que tem renovado a esperança desta família. A gente mexe com oleiricultura e mexe com a piscicultura. Ele está voltando, como agora ele já tem mais tempo também, né? Ele já pode estar voltando a mexer com a apicultura. Então a gente aqui é tudo um pouquinho. Então na horta a gente planta alface, couve, tomate, pimentão, repolho, brócolis. De tudo um pouquinho a gente planta. Para José Alexandre, formado em administração de empresas, a aquisição da energia solar é a solução em tempos de crise hídrica, principalmente. Nesse projeto, nós podemos observar que diante de tanta dificuldade que o país atravessa, com tanta corrupção, é possível enxergar que acreditar é possível, né? E Lívio, ao longo desses anos, eu sempre tive de mãos dadas com ele aqui. Muito embora, distante, mas a gente tem uma sinergia muito forte com relação ao projeto dele. Tem uns companheiros que precisam de chuva. Então a gente tem que dividir. Tem que ter um pouco de sol, um pouco de chuva também, porque senão é coisa em banana. E aqui você tem água. E aqui eu tenho água, e tenho sol, e tenho usina implantada. Então agora é só trabalhar com mais tranquilidade. E aqui você tem uma sinergia muito forte com relação ao projeto do 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 projeto do